Olá pessoal, hoje vou mostrar os produtos que temos em São Jorge. Camisas, essa, temos a oração na parte de trás, temos essa, está muito bonita, essa aqui a oração está na frente, e esse é outro modelo. Temos também imagens tradicionais, com rostinho infantil, máscara, escapulários, temos bóton, chaveiro, medalha, essa vela, quando ela derrete, fica a medalhinha de São Jorge, temos adesivo, imã, teço infantil, chaveiro, e essa imagem em crochê, que está muito bonita de São Jorge. Minha loja católica fica no Shopping Bela Vista, L2 Norte. Nosso WhatsApp é 3450-6120. Porra, porra, vamos lá.